Dias de chuva, dia nublado, me deixa muito na verde, fico meio, ah, meio murcha, sabe? Mas depois desses dias tão feios, olha esse sol e esse céu, coisa mais linda. Então tá frio, muito frio, tudo bem, eu gosto, atoro, esse friozinho, quando começa assim, falar, meu Deus, agora o inverno vem mesmo, eu amo de paixão. Mas tem que ter sol pra mim, senão eu fico deprê. Vou mostrar pra vocês agora algumas novidades, incluindo esse poncho. A gente teve esse modelo no ano passado, ele é delicioso, naquela lã que tem um toquezinho de mousse, muito boa, muito deliciosa mesmo, com uma golinha, é bem quentinho, tem ele nesse tom e no preto, e outras novidades que chegaram que vocês vão adorar.